Bom dia a todos, pra quem não conhece, sou o Fabrício Jiqui, não é o vídeo do canal, gente, o vídeo de hoje, hoje nós vamos filmar esse trator aqui, o Valtra A-174, aí ó, tratorzão e é bom, hein, então bora lá filmar esse trator, né, faz tipo o vídeo. Hoje, gente, nós vamos filmar esse trator aqui, ó, trator Valtra A-174, hoje eu tô aqui, gente, ó, na Valtra aqui em Silvânia, olha o tanto de tratores aqui, ó, bonito, né, olha o tanto, até o Valtra A-15R tá lá, ó, dando a revisão nele, olha aí, ó, esse trator aqui, ele é o Valtra A-174, tem 135 cavalos, olha aí, ó, como ele é, ó, aqui, ó, Valtra A-174, A-174, olha o motor dele aí, ó, olha aí, olha o tanto de conta peso que ele tem, ó, gente, ó, olha aí, ó, olha como ele é, ó, gente, esse trator aqui, ele tem muitos cavalos, hein, 135 cavalos, hein, olha aí, ó, esse trator aqui, ele tem seis marchas, sabe, é, embreagem elétrica, muito bom, agora eu vou lá filmar pra vocês, tá bom, gente, olha aí, ó, na frente aqui, gente, ó, ele tem um para-lama, É, é, na trás lá o pneu é balão, pneu bem largo, muito bom, porque ele tem muita força, sabe, olha aí, Contra peso aqui tem... 15 contra peso, deixa eu ver aqui, 15 contra peso de 55, hein, aí é peso, hein, olha aí, ali, ó, um trator muito bonito, é da linha A, muito bom, olha aí, ó, esse aqui tá com duas horas, quer ver? Vou abrir aqui, ó, vou entrar lá dentro, né, aqui, ó, A gabine bem espaçosa, gabine muito boa, olha aí, então, bora entrar aqui dentro, né, aqui, ó, o banquinho, pro, pra chazeiro andar, pra uma pessoa andar, aí é bom, hein, eu gostei desse banquinho aqui, ó, esse banquinho aqui é muito bom, hein, olha aqui, ó, Regulação, a regulação do ar calcionado, né, dá pra colocar o rádio, olha aí, ó, olha aqui, ó, gente, ó, baixar aqui o volante, pra vocês verem, olha aí, ó, é, revenensor elétrico, ó, muito mais fácil, pensa no revenensor bom, olha aí, ó, deixa eu virar a chave pra vocês verem aqui, deixa eu ver, ó, Aí, ó, tá com duas horas, ponto um, duas, ponto um, olha aí, ó, trator muito bom, esse trator aqui tá zero, hein, aí, ó, trator aqui é bom, aí, ó, ele tem seis marchas, aí, ó, gente, ó, esse trator aqui, ele é bom, porque na hora de passar a marcha, não precisa pisar na embreagem, porque, ó, bem aqui na atrás, ó, tem esse botãozinho aqui, que você quer embreagem, você apertou, pra frente, ó, não precisa pisar na embreagem, esse aqui, ó, muito bom, hein, mas pra sair tem que pisar na embreagem, lógico, pra sair tem que pisar na embreagem, depois só você apertou no botãozinho, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, ou, esse câmbio aqui, ó, molinho, olha aí, ó, Trator aqui, muito bom, gabine dele é bem espaçosa, ó, freite mão, ó, dos milhó, olha aí, ó, pra colocar aqui, o que você quiser colocar aqui, ó, muito bom, esse aqui eu gostei também, peça, uma gabine espaçosa, gente, ó, essa gabine aqui tá boa demais, trator aqui é bom, ó, acelerador, ó, acelerador, freio, embreagem, gente, ó, esse trator aqui eu não entendo muito, eu não sei o que é esse aqui, ó, deixe no comentário aí, tá bom, esse aqui é o pisca-pisca, acerta, né, aí, ó, acerta, aí, ó, bem aqui também, eu não sei o que é isso, mas esse aqui é o farol, pra ligar o farol, desligar, aqui a buzina, né, acerta, o limpador, ele tem limpador porque é gabinado, né, ó, aí, ó, esse trator aqui, ó, o T250, top demais, hein, ó, o tamanho desse trator, ó lá o T250, e ó lá o nosso trator lá, o Valtra, ah, não sei se quanto é, dando revisão aí, muito bom, ah, aqui é o outro câimbo, né, aqui, ó, da Simbs e a Reduzido, ó, muito bom demais, outro câimbo, aqui é só das marchas, e aqui é da, da Simbs e a Reduzido, ó, parece um trator bom, ó, aí, retrovisor, retrovisor bom demais, olha aqui, deixa eu ver aqui, ó, esse banco dele é macio, um banco bom, um banco laigão, ó, vou descendo pra vocês verem, ó, ó esse banco aí, ó, muito bom, hein, ó o tamanho dessa, ó aí, parece um trator bom, aí, ali, gente, ó aí, 135 cavalos, levante hidráulico, tomada de força, ó aí, ó, gente, ó, isso aqui é bom, ó, essas mangueirinhas aqui, porque na hora serve, ó, a mangueira de comando, de vez em quando vaza, esse aqui não vaza pra fora, vaza bem aqui, ó, aí o óleo sai nessa mangueirinha aqui, ó, que vai bem nesse botijão aqui, ó, muito bom, pra não sujar o trator, sabe, esse que eu gostei, olha aí, ó, isso aqui, ó, é pra puxar, pra desligar a tomada de força na rola, sabe, que não precisa correr lá dentro, só puxar aqui que a tomada de força desliga, olha aí, olha esse trator aí, pneu balão, advance, olha aqui, ó, quanto tá a peso aqui, deixa eu ver quantos quilos, deixa eu ver quantos quilos, tô vendo o quilos que deu não, mas, quanto tá a peso aqui, eu acho que é 200 quilos, ó, é, 200 quilos, aí, o quanto a peso aí, ó, agora eu fui ver, olha aí, tem que ser 200 quilos mesmo, porque eu penso em um trator aqui, tem muita cavalaria, gente, esse trator aqui tem 135 cavalos, olha aí, ó, olha isso, ó, olha aí, eu penso em um trator bom, o trator acho bonitinho, ó, esse bichão aqui também, esse aqui também, é máquina, 250 cavalos, aí, ó, T250, olha aí, hoje aqui eu tô no galpão aqui da Valtra, sabe, gente, porque hoje, hoje eu trouxe o do Valtra lá de casa, aqui na Valtra em Silvânia, na Borgata aqui, ó, você não viu o vídeo, vou deixar aqui no link da descrição, só sei lá e ver do vídeo, pensa que no vídeo ficou bom, olha aí, olha aí, esse trator é bonito, meu Deus, gente, eu achei bom, foi esses paralama aqui, ó, esse paralama aqui é muito bom, ó, pensa que paralama é bom, ó, live, gostei desse paralama, o tanque dele também, ó, tanque bom, o cílio de óleo, ó, as caixas de ferramenta, ó, esse aqui serve de maraconta, bom demais, olha aí, ó, olha aí vocês aí, gente, deixe seu like, se inscreva, arrume, 3 mil inscritos, hein, vamos escrevendo aí, para nós chegarmos a 3 mil, e, peço um trator que é bom, olha aí, o banco é macio, aqui tem um manual do trator, manual, né, deixa eu pegar aqui, deixa eu passar aqui, o manual, é, o manual dele, ó, chave e reserva, olha aí, como ele é, para vocês verem, gente, até o banquinho do, do baixazeiro, tem cinto, ó, quero o cinto, tá bem aqui, ó, olha o cinto aí, ó, deixa eu passar a porta aqui, tem até cinto, aí sim, aí é bom, olha o cinto aqui, ó, olha que eu gostei desse trator, aí, gente, o próximo trator que eu vou, que eu quero comprar, vai ser um desse aqui, ó, gabinado, e, desse jeito aqui, desse ou então, é, o Valtra A124, também é bom, também tem o Valtra A94S, também é muito bom também, é, eu acho que isso é a mesma família, sabe, porque isso é igual, só muda o jeito, o jeito, é, porque tem uns que é mais, é não, muda o jeito, muda os cavalos, muda tudo, mas tipo assim, para você ver assim, é igual, olha ali, ó, a visão dele aqui é ótima, gabinado é bom aí, ó, olha aí, olha aqui esses botão aqui, aqui ó gente, é, esse botão aqui é da traça, ou, é do bloqueio, aqui ó, muito bom, aqui é do, aqui que eu sei, eu acho que é do, levante, levante hidráulico, sabe, é do levante hidráulico, esse aqui, ó aí, como é, os faróis, é um tratorzão, isso que é a máquina, né gente, olha aí, bancão, ó, macio, aí né gente, voltando aqui, aqui fora do trator, sabe, é, esse trator aqui, o ano dele é 2022, hein, esse ano, tá novinho, o dono já comprou, logo logo, vai entregar pro dono, olha aí, bonito demais, olha aí, gente, esse trator aqui é turbinado, intercula, olha aí, escapamento dele, olha aí, abafador, olha aí, chega a brilhar, bonito demais, quem gostou desse trator, deixa nos comentários aí, olha aí, pneu balão, olha aí, pneu, a numeragem dele aqui, 23.130, olha aí, menos 30, pneuzão, é bonita, olha aí, olha aí, olha aí, aqui, tem uns botão aqui, eu não sei pra que isso serve, quem sabe, deixa os comentários ali, que eu não entendo do extrator, sabe, olha aí, olha aí, esse trator ali, é, faróis, de serviço, faróis de serviço, dois aqui na trás, aí, luz, chifre, seta, deixa eu virar aqui pra vocês verem, aqui na frente também tem dois faróis de serviço, dois faróis de serviço, e ó, a frente dele é bonita, hein, olha aí, esse trator é muito demais, hein, e trator bom, gente, eu vou mostrar os outros pra vocês aqui, ó, vamos passando aqui, ó, ó esse aqui aqui dentro, ó, vamos subir aqui dentro, vamos subir aqui no Valtra T250, ó aí, ó aí, aqui também muda, hein, esse aqui pra aqui lá muda, hein, ó aí, ó aí, ó, vem aqui os, o, o canvo aí, ó, eu não sei falar pra vocês, porque esse trator aqui eu não entendo, mas esse trator aqui, ó, deve ser bom, né, pra trabalhar, olha aí, ó, o jeito que ele é, muda, né, gente, muda daquele pra esse, aqui lá eu já achei, achei top, mas esse aqui é o, top de todos, Revençor, só sei que esse aqui é o Revençor, ó, Revençor, mas não sei como mexe, porque esse trator aqui é difícil, né, aqui ó, o banquinho também do, do passageiro, se você quiser carregar uma pessoa, seu amigo, olha aí, o banquinho também é bem macio, gabina enorme, muito bom, ó, o GPS, eu acho, GPS, olha aí, olha aí, a chaveira aqui, eu virar, que você vai coberar, aí ó, o Valtra, esse deu tudo de engenho, aqui sim, bonito, hein, Valtra, olha o painel dele aqui também, olha o painel do extrator, peça um painel bom, P, de parado, eu acho, eu não entendo muito o extrator, mas o extrator aqui é bom demais, bonito, mas capaz esse extrator aqui também é caro, né, capaz, é mais de, um milhão, se não for, uns três, olha aí, e ó, vamos tomar a conta, ô gente, vocês vão rir, né gente, aqui dentro do trator T250, né, peça um extrator bom e grande, tá lá, e gris extrator, olha aí, ó, e o vídeo foi esse mesmo, tá gente, é, trator, é, Valtra A134, gente, eu gostei desse trator, esse trator aqui é bom demais, olha aí, e o tamanho desse trator também, tem fogo demais, 135, cavalo, você vê, hein, olha aí, vou dar uma volta aqui nele, aqui ó, esse trator aqui é bom, como eu falei, hoje eu tô aqui no galpão da Valtra, porque, hoje eu trouxe o Valtra lá na S5R, para dar revisão, lá de casa, até aqui em Silvana, Goiás, então, o vídeo foi esse, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva, com um 3 mil inscrito, espero que você gostou, tá gente, mostrando o trator, Valtra A74, fui, Tchau, 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 Tchau,